Olá, se você assiste vídeos aqui no YouTube, você já deve ter percebido que no último mês, mais ou menos um mês, um mês e meio, apareceu um novo modo de qualidade nos vídeos aqui no YouTube, que o nome dele é 1080p Premium HD Enhaced Bitrate. E muita gente não está entendendo que raio de recurso é esse, que diferença tem em relação ao nosso 1080p. E tem pessoas também falando que o YouTube baixou um pouco a qualidade do 1080p comum para vender esse método novo aqui. Mas é isso que eu vou contar para vocês e explicar para vocês direitinho o que é isso logo depois da venda. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tecno e você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecno. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno. Tá bom, pessoal? Então, gente, o que raio de negócio é esse de 1080p Premium em Racer Edition Ultra Ultimate? O caramba, o que é isso, né? É uma nova maneira que o YouTube agora criou dele fazer com que você assista os vídeos com mais qualidade. Mas aí você fala assim para mim, tá Sérgio, mas eu já vi os vídeos em 1080p, o que é que esse novo 1080p faz que o outro não faz? E é justamente essa a ideia desse vídeo aqui. Para desmistificar um pouquinho, e a minha câmera está torta, deixa eu arrumar aqui. Ficou bom agora? Ficou. Bom, é para desmistificar um pouco o que é isso que está acontecendo aqui. Muita gente não está entendendo e muita gente que eu vi que estava explicando isso acabou explicando meio fora da curva. E não é bem isso que isso significa, mas o que é? Esse modo que eles colocaram aqui, que eu vou até pegar o nome aqui porque eu nunca lembro de cabeça, porque é um nome enorme. É o 1080p Premium HD Em Racer Bit Rate. O que isso significa? É que ele tem uma taxa de bit rate maior do que a versão normal que nós já temos de 1080p. E aí você fala assim para mim, tá Sérgio, o que é que isso muda na minha vida? Como é que isso vai fazer o vídeo ficar mais bonito se o vídeo continua em 1080p? É a mesma coisa. Não, não é. Porque quando você grava um vídeo, quando você assiste a um vídeo e tudo, ele tem uma coisa que chama bit rate. O que é o bit rate? É o tanto de dados que ele fornece para você por segundo, para você ver aquele vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo que você está vendo aqui, ele é gravado com mais ou menos uns 20 a 25 MB por segundo. Ou seja, a cada segundo que esse vídeo está sendo gravado, eu estou usando mais ou menos de 20 a 25 MB no meu SSD, que ele está gravando isso por segundo. E quando você assiste um vídeo aí no YouTube, ele faz a mesma coisa. Lógico que não com tantos MB assim, porque senão o vídeo fica enorme, né? Mas ele tem sim uma taxa lá de compactação, mas tem um tanto que ele transmite por segundo para você. Então, eu vou dar um chutão aqui, porque eu não sei como é que funciona o YouTube com isso daí. Mas vamos supor que ele te manda, por exemplo, 4 MB por segundo, quando você está vendo um vídeo que é em 1080p. Então, a cada segundo, você baixou 4 MB de arquivo, que esse é o tamanho do vídeo. E aí você fala, tá bom, Sérgio, essa parte eu também já entendi, cara, mas eu não entendi como é que isso muda a qualidade do meu vídeo. Calma aí que nós vamos chegar lá. Eu vou bem devagar para você entender lá no final e você fala assim, ah, então era isso que ele queria dizer. Você já vai chegar nessa parte. Então, quanto mais dados, quanto mais informação você consegue passar por segundo no seu vídeo, mais qualidade de imagem você vai ter, ou seja, mais cores, mais nitidez lá da imagem, menos daqueles efeitos que ficam meio lá quadriculados na imagem, principalmente quando é uma imagem que é muito escura. Se você já viu algum vídeo aqui no YouTube ou em qualquer serviço lá de streaming, você já deve ter percebido que às vezes, quando está muito escura a tela e você olha com muito cuidado, assim, você vê que fica aquelas coisas meio lá quadriculadinhas assim na tela, sabe, fica aquela coisa meio assim. Isso aí acontece porque o bitrate desse vídeo está baixo. Quanto mais informações você tem ali por segundo, menos desses quadriculadinhas você vê na imagem. Quando tem muita coisa na tela também, pega aqui um vídeo aqui no YouTube qualquer, principalmente de jogos de videogame, quando tem muita coisa pipocando na tela, aquele monte de informações, aquele monte de coisas, você vai perceber que acontece isso, tem uma perda de qualidade significativa porque você tem uma baixa taxa de bitrate. E o que o YouTube está sugerindo agora? Ele está dando esse mesmo vídeo, só que com uma qualidade maior, com mais dados por segundo, ou seja, a imagem dele vai ser, se mesmo que seja na mesma resolução, ela vai ser mais bonita, ela vai ter mais cores, ela vai ter mais fidelidade para você poder usar, para você poder desfrutar daquele conteúdo. Eu não sei como é que funciona isso para o YouTube, se ele vai pôr isso para tudo quanto é vídeo que a gente já tiver aqui, se é só para um canal ou outro, ou para um tipo de vídeo ou outro, ou vídeos que tem muita informação ou não. Realmente eu não sei como que funciona, tá? Tanto que os canais que eu assisto aqui no YouTube, eu não achei nenhum com essa informação. Eu fiquei caçando aqui no YouTube e eu achei um clipe aqui. É o clipe, eu estou com o meu fundo branco aqui, para que ele serve de luz aqui, né? Que é um clipe japonês aqui, eu acho, eu acredito que seja japonês. Isso é que é japonês? É, japonês. Que é de uma banda que chama Yosobi, que chama Trace in the Dream, o nome da música, né? Que eu não vou nem botar para tocar aqui, porque senão o YouTube dá flag aqui no meu vídeo. Mas, quando a gente vê aqui nas configurações do vídeo, deixa eu até pôr um pouquinho mais para cá. Está vendo aqui na parte que é de qualidade? Ele tem aqui em cima a parte, que é o 1080p Premium AD Enhased Bitrate, que ele fornece para a gente, né? Eu não sei por que o meu está em inglês, não sei por que o meu YouTube fica em inglês, mas tudo bem. E ele coloca aqui para a gente, tem o HD normal e tem esse daqui. Para a gente ver, esse recurso aqui, ele é pago. Então, para eu poder usar isso daqui, eu preciso estar, eu preciso ter o YouTube Premium, que também tem aquela vantagem, que você não tem propagandas nos seus vídeos. Isso é bem interessante. Então, eu sei que tem muitas pessoas que assistem aqui ao canal, que elas são assinantes do YouTube Premium. Então, seria interessante vocês que têm esse recurso aqui, dar uma olhadinha, se vocês percebem diferença entre o YouTube HD, que é o 1080p comum, e o 1080 Premium, porque também dependendo do vídeo, às vezes, você não vai ver diferença nenhuma. Eu não sei se isso pega para todos os vídeos, sei lá, vamos pegar esse aqui do Halo, dessa outra banda aqui, está vendo? Essa outra banda aqui, ela já não tem esse recurso. Sei lá, se eu pegar essa outra aqui, por exemplo, por sinal, essa música aqui é muito louca. Se vocês não escutaram ainda, depois dá uma olhadinha aqui no Olly Wright, que chama Running in the Night. Essa música é muito louca. Também não tem esse recurso, então não é para todos os vídeos. Tem esse outro aqui, que é da Miley Cyrus, também vamos ver se esse aqui fornece. Aí, esse daqui já fornece para a gente, está vendo? Não são todos os vídeos, geralmente vídeos que tem muitas visualizações, que eu estou vendo que estão recebendo esse recurso. Esse daqui tem 7.3 milhões de views, esse vídeo aqui. Então, a gente vê que não são todos os canais, que tem isso daí. Mas é uma maneira que o YouTube tem, de fornecer uma qualidade de imagem superior para a gente. Mas aí você fala, tá legal, Sérgio, mas e essa história de que ele reduziu a qualidade, a qualidade do vídeo. Isso aí pode ser, gente, até um efeito placebo, que muita gente tem acesso a ver essa qualidade premium aqui, principalmente quem é assinante. E às vezes a pessoa compara com esse 1080p aqui, e fala, poxa, mas não está tão bonito assim. Então, o YouTube reduziu a qualidade do vídeo? Não, ele está a mesma coisa que já era antes. Mas, agora, como você tem acesso a você ver uma imagem melhor, então você acaba ficando ali, achando que eles deram um upgrade nessa imagem. Mas não é isso que sempre acontece, tá, gente? Uma coisa que tem como você ter uma informação melhor também, é que repara que os vídeos, deixa eu até ver se aquele outro lá tinha suporte também para 4K. Vamos ver se ele tinha suporte a 4K. Não, né? Nenhum vídeo que eu vi até o presente momento, ele tinha suporte a resolução superior a 1080p. Por quê? Você tem aqui o premium, tá? Tá aqui o YouTube premium, esse aqui em Racer Bitrate. E aí, eu não sei como é, se eles colocarem em português isso daqui, tá? Mas se for em português, eles vão colocar lá com qualidade aprimorada, ou alguma coisa assim, que eles vão acabar traduzindo isso daqui para o português. Mas, a partir do momento que você tem 1440p, que você tem 4K, 8K, já fica inútil você usar essa resolução aqui também, porque se você quiser mais resolução, é só você pôr em 4K, que ele já vai ficar muito mais bonito do que esse 1080p premium aqui. Eu ouvi falar, tá? Não sei se isso é verdade ou não, mas que o YouTube está pretendendo também fazer esse formato, que é o Bitrate, que tem mais Bitrate, com mais qualidade de imagem, para todas as resoluções acima de 1080p. Então, você vai ter lá o 1080p e o 1080p premium, o 1440p e o 1440p premium, 4K e 4K premium, e o 8K e o 8K premium. E no futuro, 12K, e assim vai, né? A resolução nunca vai parar, né? É... Raja banda larga, para também você ver um 8K premium, né? O cara vai ter que ter uma internet de 600 mega, no mínimo, para ele conseguir acessar esses dados. Mas é uma coisa que a gente está vendo, que o YouTube começou a fazer, tá? Os serviços de streaming, como Netflix e a Disney e a Prime Video, eles não têm isso, tá? Ele já fornece para você o melhor que eles tiverem. Já o YouTube, ele dá uma... Ele dá uma... Ele dá uma maneirada nesse tanto de informações de dados que ele manda para o vídeo, até porque, para dar uma aliviada nos servidores dele, até como o YouTube, ele não é um serviço pago, né? A não ser que você assine o premium, eles estão reservando alguma coisinha para quem usa o serviço pago deles, né? Então, uma qualidade de imagem um pouco melhor. Eu não sei em relação ao áudio, se o áudio é superior também ou não. Eles não falaram nada sobre isso, mas eu espero que também seja, né? Tiver aí um Dolby Digital, um Dolby Atmos, esse tipo de formato no YouTube, né? Ficaria interessante para a gente ver também. Mas o vídeo ficou um pouquinho grande, né? Não, ficou com 15 minutos, mais ou menos, mas eu queria fazer esse vídeo aqui para explicar certinho para quem está vendo esse novo formato que está aparecendo aqui no YouTube, né? Geralmente, falaram que em desktop, opa, aperta o motor aqui, que nos computadores de mesa está aparecendo primeiro para quem está usando o Windows 11, tá? Então, para quem está usando o Windows 10, eu não sei se já está disponível, mas começou primeiro para quem usa o Windows 11, tá? E é esse tipo de coisa que a gente está vendo aí. Eu não sei até quando que vai ser pago isso, daqui a pouco, talvez eles acabem até liberando isso para todo mundo, mas é uma coisa interessante. Eu quis fazer esse vídeo aqui explicando em detalhes para vocês o que é esse bit ratio, para que serve e no que que isso muda na sua imagem. Então, quando alguém falar para você que você ter a mesma resolução nunca muda, a qualidade da imagem vai ser sempre a mesma, você agora já pode argumentar com ela que não, que quanto maior for a taxa de bits que você tem nesse vídeo, maior vai ser a qualidade da imagem também, independente da resolução que ela é, né? Então, você consegue ter uma qualidade melhor. se você gravar um vídeo 4K com um bit rate baixíssimo, ele vai ficar todo quadriculado, não vai ficar tão bonito quanto você ter um 1080p com uma altíssima qualidade, uma altíssima qualidade de bits para você poder assistir. Então, fica muito melhor a sua imagem, tá bom, gente? mas eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo aqui, eu quero saber a opinião de você. Você já testou esse recurso? Você notou alguma diferença? Tem algum vídeo que você notou que ficou mais legal? Escreva sempre abaixo aqui nos comentários que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. e se você já for um inscrito aqui no Sérgio Tecno e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecno. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho por esse nome que vocês veem dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no Sérgio Tecno quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vemos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã, tá bom, gente? Um abração para todos vocês eu espero que vocês fiquem bem que vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!